Representante da Delegação União Europeia, Paulo Tosselli, o diretor-geral Floresta Café no Plantas e Indústrias Raimundo Mau, acompanha o diretor-executivo Instituto Bambu Sabino Rua, oficialmente inaugura centro pré-fabricação bambu e aldeia Bacaí-Sissuco, o seu decimo posto administrativo, o seu município, Viqueque. Centro de Anês Porta-Russe Governo Timor-Leste e o Ministério da Agricultura e Pesca no Instituto Bambu, no Berramutico Projeto AIBA Futuro Parcelia da Agrofloresta Sustentável. Diretor-geral Floresta Café no Plantas e Indústrias Raimundo Mau Rateten, criação da unidade Máquina Ferra ao Noteci Aune, financia a União Europeia, o montante do Alambicano Rihunhat. Raimundo Rateten, Projeto AIBA Futuro, se for benefício da comunidade Irasuco, refere. Máquina Ferra ao Noteci Aune. O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação O Instituto Bambu, Sabino Ruahaté, tem a presença do Centro Prefabricação